Brasília completa 60 anos sem grande festa. Nem podemos sair às ruas para admirar o traçado da arquitetura, o céu azul de tantas poesias e canções e o pôr do sol, que embala tantas lembranças. O respeito ao isolamento social, que é duro para cada um de nós, é uma prova de comprometimento com aqueles que amamos e com toda a nossa comunidade que faz de Brasília ser o que é. Neste dia que comemoramos os 60 anos da nossa cidade, é especialmente importante lembrarmos dos fundamentos da criação de Brasília e da transferência da capital do Brasil para o centro de um planalto vazio no meio do cerrado do Centro-Oeste. Esperança, coragem e o sonho de dias melhores para o país e para cada brasileiro. É essa mensagem que deixo para você hoje. Esta cidade tem cada um dos seus alicerces fundados na esperança. A mesma esperança que deve ser a luz em nossos corações, de que dias melhores virão e de que superaremos os desafios com coragem e perseverança. Que o aniversário de Brasília alimente a esperança e a perseverança no coração de cada um de nós. A crise vai passar. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.